Música Ministério das Cidades garante a liberação de 24 milhões para os municípios acrianos. O recurso é federal proveniente das emendas individuais que foram analisadas e empenhadas dentro do prazo estipulado pelo governo. De Brasília, o repórter Mariano Maciel nos traz mais informações. Na companhia dos prefeitos Wagner Salles de Cruzeiro do Sul e Hanson Almeida de Itaumaturgo, o deputado federal Gladysson Cameli foi recebido em audiência pelo ministro das Cidades, Mário Negromonte. Ele solicitou a liberação das emendas individuais e de bancada, já contingenciadas pelo governo, para atender o governo e as prefeituras municipais. As emendas contingenciadas somam mais de 24 milhões de reais. De acordo com o relatório da AMAC, a Associação dos Municípios do Acre, entregue pelo deputado ao ministro, todas as obras no Estado, referentes ao ano de 2007, já foram concluídas, restando apenas ao governo federal efetuar o pagamento. Somos tratados de todos os recursos de 2007, 2008, 2009 e 2010, que estão parados no Ministério das Cidades, para que faça as análises o mais rápido possível, para que todos os municípios do Estado do Acre, para que todos os 22 municípios sejam contemplados. E eu tive a garantia do ministro que vai ser olhado com todo carinho para ser liberado o mais rápido possível, antes do prazo de até 30 de abril. Além do Ministério das Cidades, os prefeitos Wagner Salles e Rantz Almeida buscam nos demais ministérios e autarquias federais a liberação de emendas empenhadas, pois o prazo para a liberação dos pagamentos se encerra no próximo dia 31. E é preciso priorizar as obras dos municípios. Estamos aqui exatamente tentando liberar esse recurso. Nós tivemos promessa do ministro que os primeiros recursos que caírem na conta do ministério vão ser liberados esses recursos para Cruzeiro do Sul, para que nós possamos desempenhar essas obras, que a população de Cruzeiro do Sul está ansiosa que aconteça. Eu venho aqui a Brasília justamente com os nossos deputados da base, para sentar com a equipe técnica do Ministério da Integração, até, se possível, uma audiência com o ministro, para a gente poder agilizar a liberação desse repasso, para que a gente possa contemplar tanto a sede do nosso município, com a pavimentação de rua, e a zona rural, com a edificação rural, e também barcos para descomender a nossa produção. Legenda Adriana Zanotto